A maioria dos infectados pelo coronavírus pegou a doença de pessoas que não apresentavam sintomas. Uma pesquisa de uma universidade americana revelou que isso aconteceu em dois terços dos casos de contaminação. Febre, tosse seca, cansaço. Ao surgirem esses sintomas, isolamento. Deve-se ficar em casa, longe do convívio social, porque pode ser sinal de coronavírus. A pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, publicada na revista Science, alerta para um outro fato. Quem não tem sintomas também pode transmitir a doença. Segundo o estudo, casos assintomáticos foram responsáveis pela rápida propagação do coronavírus. A pesquisa usou como base os números da província chinesa de Wuhan, onde a doença começou. Os pesquisadores concluíram que sete em cada dez pacientes de covid-19 haviam sido infectados por pessoas que não apresentavam sintomas. Calcularam também que antes das restrições de viagem postas pelo governo da China em janeiro, 86% dos casos não haviam sido detectados. Durante o período de incubação do vírus, que vai de dois a 14 dias, os sintomas podem não se manifestar. Em alguns casos, eles não se manifestam nem depois desse período. Segundo o médico, o teste positivo indica que há infecção. Mas o resultado negativo não quer dizer necessariamente que a pessoa está livre da doença. Cada organismo reage de um jeito, ou com maior intensidade, ou com média intensidade, ou com pequena intensidade. O filho de Liana está com coronavírus. Ela e o marido não têm sintoma algum. Mas como tiveram contato com ele, acharam mais prudente ficar de quarentena, mesmo sem fazer o teste. Nós resolvemos nos isolar aqui na nossa casa. Nós dispensamos os nossos empregados e ficamos só nós dois para não correr o risco de contaminar mais ninguém. Você precisa pensar em você, nas pessoas que você gosta e na coletividade. Então, se eu puder falar alguma coisa, eu vou te pedir. Se você puder ficar em casa, fique. Então, se eu puder falar alguma coisa, eu vou te pedir.